Toque de favela Com o coração cheio de saudade eu estive pensando que Jesus não voltará Jesus não voltará, nego Jesus não voltará, nego Deixa que a turma deixe a si mesmo, deixa ele partir Ele vai se entregar, já se entregou e tu não tem como compreender A autodestruição começa quando descobrimos quem somos E principalmente quem somos, onde estamos Por quanto tempo é o que nos angustia, é o que nos aprisiona Fuga do aprisionamento, imagina Está parecido demais de qualquer inimigo Parecido demais comigo Pelado comigo, Jesus não voltará Não, 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 não Com mais de textos imodernos que sejam nossos sonhos A autodestruição já começou, ela não parece estar presente Ela é implacável como os carros que não freiam Com seus donos cibernéticos mexendo nos seus celulares Ela teve tempo, mas não foi tirar seus caia no mar Ela sonha toda noite com o véio da vizinha Que se enforcou, pois sonhava toda noite Com correntes em seus pés Seus queridos, estão todos sumindo No mundão, no oitão, na prisão, na contramão A autodestruição já começou E Jesus não voltará Não, não, não Jesus não voltará, nego Não, não, não E os que queriam ser Deus Já estão todos possuídos Dom dos cegos já enxerga um inimigo Seu pai falou Alô, meu filho querido Mas não tava nos planos que seria aviãozinho E que o senhor ilumina seu caminho Vai trabalhar, comprar seu like, cigarro, seus danos Sua mãe chorou A culpa é minha desde o início Mas eu pedi tanto quando dava o dízimo Mas tá ligado na vivência é poucas Aqui não tem tempo pra pão e yoga Yoda dizia que guerra não faz ninguém maior Muito fácil quando tá no Star Wars Uma estrela cadente cai sem brilho e a diversão Era tatá na moto e copão na mão Quero fazer o santo mas santa nunca foi Eu atirei pedra mas não mirei na cruz E olha que eu não sou tão ruim assim Quero crer num Deus que bota fé em mim Pegando rabeira pra ver se vou longe Tô saindo e não sei se eu volto hoje Já que o paraíso não é meu lugar Sinto muito em ter que te falar Já que o paraíso não é meu lugar 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 No, 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 no